Super ofertas Mercado Flor de Teresópolis, Rede Quibarato, na beira linha. Arroz Tucano, R$18,99. Arroz Carreteiro, R$19,99. Feijão Preto Big Boy, R$7,99. Açúcar Top Sucar, R$3,29. Óleo de Soja Cocamar, R$7,99. Refrigerante Suquita, R$3,99. Cerveja Local Gelada, R$1,99. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Quibarato, na beira linha. Rua Beira Linha, R$820.